Não, não, não Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Às vezes parece até Que a gente deu nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Vai ver se eu não lá na esquina deve estar Já deu minha hora e eu não posso ficar E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado Aos outros diz a carta Eu sou um negro, um gato Eu sou um negro, um gato E porque tudo tem que ser assim Que pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, te trazer Quanto vale o show, quanto vale o amor Quanto vale não fazer das minhas corações Quanto vale o som, quanto vale a dor Quanto vale a culpa e um pouquinho da tensão Quanto vale o show, quanto vale a dor Quanto vale então fazer das minhas corações Quanto vale o som, quanto vale a dor Quanto vale a culpa e um pouquinho da tensão